Oi gente, tudo bem com vocês? Sacolinha da Quatro Estações Super Fashion Vinha várias peças lindas pra mostrar pra vocês Olha só, essa aqui é uma saia preta na cor G Eu acho que é aquela saia que vem com suspensórios Essa aqui é uma nágua preta no tamanho M Vestido Camila no tamanho G Essa aqui é uma saia na cor Vinho no tamanho M Essa é uma blusa, né, lançamento dessa campanha xadrez no tamanho G Papel de conferência E por último, temos esse vestido aqui em elanca longo no tamanho GG Então essa aqui foram as peças que vieram Agora eu vou estar abrindo pra mostrar pra vocês Meninas, vim mostrar aqui rapidinho pra vocês essa nágua Olha só, ela é preta, tá, no tamanho M Achei um M pequeno, parece um P As medições vou colocar aí na tela pra vocês, tem uma noção, tá Mas recomendo pegar um tamanho maior quando for pedir pra vocês, tá No caso do vestidinho anágua também Eu tenho um no tamanho M e ele é perfeito e eu uso o P Então recomendo pegar um tamanho maior Olha só, ela tem elástico na cintura, é da Rosale Achei uma elanca assim bem macia, mas ela é fininha, tá E na parte da barra tem essa rendinha aqui bem delicada E tem a costura no meio na parte de trás, tá bom? Cadê as meninas que me seguem que gostam daquele vestido estampadão? Olha aqui, gente, que lindo Bem estampado, né? Floral, com um pouco de geométrico Muito lindo Esse aqui é no tamanho GG, tá? Ele é em elanca Da coleção Clarice Gente, muito lindo Uma elanca muito boa, tá? Não tem muito elastano Por ser aquela elanca mais grossa E ela é um pouquinho áspera, tá bom? Mas eu recomendo muito pra vocês esse vestido Olha só Ele tem a manguinha normal Decote redondo A cor que vocês estão vendo é a cor real dele, tá? Elástico na cintura As medições vai estar passando aí na tela pra vocês Olha só que lindo E ele é no comprimento longo Olha só Aqui ele vai abrindo, tá? Bem longo mesmo Eu acho que ele foi R$42,00, tá? Olha, gente, bem viva, né? Atrás é a mesma coisa A mesma estampa, né? Tive que dar um pause aqui Olha só E ele tem costura, né? Na parte da saia Na parte de trás Bem lindo, gente Uma cor bem viva, né? Pra quem gosta daquele vestido estampadão Está aqui Então agora vamos para o próximo modelinho Olha só, meninas Que lindeza essa blusa no xadrez Na elanca no tamanho G Minha cliente escolheu ela E a saia, né? Que estava lá o conjunto Que vem aqueles suspensórios Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vai ficar um look assim Perfeito Essa estampa é lançamento agora Dessa campanha, né? Ela em elanca No tamanho G Achei uma elanca assim muito boa Mas ela não tem muito elastano, tá? E nessa parte branca aqui, ó Ela tem uma leve transparência Tem que usar com sutiã nude Ou com a blusinha por baixo Tá bom? Olha só os detalhes dela Manga, né? Três quartos E aqui tem, ó Uma aberturinha, tá? Que fica aquele charme no braço E vem Essas duas cordinhas aqui Pra amarrar, né? Pra dar um lacinho se quiser E fica bem lindo Decote, né? Redondo É da Rosale E a outra manga Do mesmo jeito, tá? Olha só Uma estampa bem linda, né, gente? Pra quem gosta, né? Desse xadrez Na parte de trás Não tem, tá? Costura nenhuma E é a mesma estampa Bem lindinha, gente E aí? O que vocês acharam dessa blusinha? Super recomendo pra vocês, tá? Então, o vestido Que tem nesse modelo lá Vocês fiquem certo, tá? Que essa elanca aqui Não tem muito elastano Aí eu vou mostrar A saia pra vocês Aqui, meninas É a saia, né? Que eu te falei Que vem com essas alcinhas, né? Tipo suspensórios Olha só É costurado, né? Na saia Ali na cintura Uma elanca Muito boa Viu, gente? Tem um cos duplo Aqui com elástico E essa elanca É grossa Encorpadinha, tá? Tem uma leve Transparência Tem Mas é uma elanca Muito boa Lisinha Brilhosa Tem costura Na parte de trás Tá? Eu acho que é Comprimento clássico Olha só Um comprimento Muito bom Eu vou colocar A blusinha Pra vocês verem Como é que fica Esse look Olha só A perfeição Que fica, gente Não fica lindo Com uma botinha Nossa Vai ficar um arraso E a minha cliente Tá gravidinha Aí que ela vai ficar linda Se eu conseguir foto dela Com esse look Eu posto na comunidade Pra vocês Tá bom? Olha só, gente Fica muito lindo Nossa Eu amei, gente Recomendo muito Pra vocês, tá? A blusa E a sainha No tamanho G Lindo, lindo, lindo E aí Vocês gostaram? Porque Eu super amei E na parte de trás Fica transpassado Tá? Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui, meninas Como fica aqui Na parte das costas Que lindo Né? Fica um X Nossa Perfeito, gente Recomendo muito Pra vocês Me conta aqui Se vocês gostaram Agora vamos Para a próxima peça Meninas Eu tive que ligar O flash aqui Pra mostrar A saia pra vocês Porque meu celular Não está conseguindo Focar, gente Vocês acreditam? Já tentei gravar Várias vezes Esse vídeo Nessa parte aqui Da saia Mas não foca O celular tá assim Agora Com cores mais fortes Com brilho Ele fica só Desfocando Então Me perdoe Se A qualidade Né? Mostrando a saia Não ficar muito bom Mas creio Que vai dar pra vocês Vê Olha A saia Não é vermelha Tá? É vinho Como diz Lá, né? No catálogo É idêntica Vou ver se eu consigo Colocar a fotinha Dela aí Gente É em jesse acetinado Pensa na qualidade Desse jesse Vocês estão vendo Esse brilho Não é do flash Viu, gente? É o brilho Realmente Da saia Parece um cirrê Simplesmente Perfeita Um jesse acetinado Encorpado Brilhoso Macio Olha só Gente Nossa Parece um cirrê Fiquei impressionada Com essa saia aqui Viu? Super recomendo Pra vocês Essa é no tamanho M O cos dela É duplo Tem elástico Aí tem esse detalhe Aqui, ó Olha a cor dela É mais ou menos Essa aí Que vocês estão vendo Agora Aí tem esse botãozinho Do outro lado Também Tem duas costuras Aqui, ó Tem essa costura E solta O babadão Gente Simplesmente Perfeita Vocês tem que Pedir essa saia Porque a qualidade É excelente Deixa eu virar A parte de trás Pra vocês Aqui na parte de trás Tem a costura No meio Essa costura aqui E o detalhe, né Que é o babadão Gente Perfeita Só falo pra vocês Comprem Que vocês vão amar Não tem transparência, tá? Simplesmente Perfeita Virei aqui A parte da frente Esse aqui é no tamanho M Eu acho que eu falei pra vocês, né Da minha cliente E eu, Nisseia Nossa Ela vai amar Com certeza Ela pediu uma vez Não veio Pediu novamente E veio, tá? Linda, linda Agora, por último Vou mostrar o vestido Preto pra vocês Meninas Tive que ligar o flash Também aqui Pra mostrar esse vestido Porque aconteceu A mesma coisa Ai, gente Precisa de um celular novo Urgente Mas a gente vai se virando Com o que tem, né Mas creio que dá pra vocês Ver os detalhes Do vestido Esse aqui é o modelo Tubinho Na cor preta No catálogo Tem na cor vermelha Também Tá? Achei Uma elanca Muito boa Tem uma leve Transparência Tem Mas Acho que no corpo Não vai ficar Tá bom? É aquela elanca Brilhosa Viu, gente? Macia Esse modelinho Tubinho Dá pra fazer Composições Colocar uma jaquetinha Um blazer Sobretudo Que fica lindo Com um tenizinho branco Né, gente? Eu acho que fica Perfeito Olha só A manguinha dele É normal Decote V Que tem esse detalhe Aqui Branco, preto E branco Que é um tecido Assim mais grosso Tá? Não sei Que tecido é esse Ele tem Essa costura aqui Que é mais alta Tipo Abaixo Do seio Né? Olha só E aqui Ele também Tem esse detalhe Pra combinar Com O decote Eu acho Que o comprimento Dele é clássico Tá? Olha só Ele é bem Simples, né, gente? Mas se torna Um vestido Muito lindo E ele tem Costura Na parte Da saia Atrás, tá? Super recomendo Pra vocês Então, meninas O vídeo Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Comenta aqui Qual foi O look Que vocês Mais gostaram Tá bom? Deus abençoe As suas vendas Um beijão Fica com Deus E tchau, tchau Um beijão Um beijão